A história do carnaval, a origem. Muita gente pensa que o carnaval é uma festa tipicamente brasileira, mas na verdade ele tem uma origem bem mais antiga. Está associado aos cultos agrários da Grécia Antiga, que surgiram por volta do século V a.C. A fertilidade do solo e a colheita eram celebradas todo ano. E nos séculos seguintes, esta manifestação se espalhou pela Grécia e por Roma. O carnaval cristão foi oficializado pela Igreja Católica em 590 d.C. Antes desta data, a instituição condenava a festa por ser pecaminosa. Entretanto, as autoridades eclesiásticas daquele tempo não conseguiram banir o carnaval. Para evitar os escândalos, regras foram impostas. Mas este tipo de restrição contradizia a natureza do carnaval, que é feita de risos e piadas. O carnaval de Veneza começou a ser celebrado no século XIII e se espalhou por todo o mundo. Foi então que a festa adquiriu as características atuais, em que se usam máscaras, fantasias e acontecem os desfiles. E depois, oh, oh, oh coming. E depois, oh, oh, oh. E depois, oh, 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 oh. Obrigado.